A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nos últimos programas, nós estudamos o tema da ruminação dos pensamentos. E para tanto, nós utilizamos um texto base, escrito por um psicólogo bastante conhecido, norte-americano, que é o doutor Robert Leary. Em praticamente todas as suas obras, e todas já estão traduzidas para o nosso idioma, ele trata do tema da ruminação, mas nós escolhemos uma para servir de referência. A obra se chama Vença a Depressão, e o capítulo é o de número 8. Juntos nós compreendemos o significado da ruminação dos pensamentos, e como isso impacta o nosso estado emocional, a nossa disposição afetiva, o nosso humor. Vimos como a ruminação está relacionada com os quadros depressivos, os quadros ansiosos, sendo um elemento muito importante na avaliação dessas situações clínicas. Nós vimos que quando nós ruminamos, remoemos as coisas repetidamente. É a atitude mental de fazer aquela revisão das coisas que aconteceram, ou do que está acontecendo. Porque, no fundo, nós acreditamos que, se pararmos para pensar de maneira insistente e repetida sobre aquele problema, sobre aquele impasse, aquela situação, em algum momento vamos encontrar a solução. E aí eu vou parar de me sentir mal e vou parar de ruminar finalmente. A equação é simples, entretanto não funciona. Se eu pensar, 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 uma hora eu encontro a resposta. Isso pode se aplicar ao mundo prático, às situações concretas, ou às situações mais complexas no campo dos pensamentos ou das emoções, que envolvem uma resposta possível. Mas quando não há resposta, por exemplo, por que isso foi acontecer comigo? Não há exatamente uma resposta. Portanto, o processo ruminativo é circular e nunca termina. Porque, no fundo, a ruminação acaba aumentando a consciência do quanto nós estamos mal, porque estamos internamente focados nos sentimentos ruins. Isso aumenta o desconforto emocional, isso aumenta a angústia. E, ao mesmo tempo, a ruminação reduz, diminui a percepção dos sentimentos positivos, que estão também conosco, como também reduz a possibilidade de eu enxergar uma alternativa, um outro caminho. No fundo, quando ruminamos, estamos normalmente em busca daquela explicação simples para tudo. E isso traduz uma dificuldade nossa de suportar aqueles sentimentos contraditórios, ambivalentes, como também a dificuldade de aceitarmos a imperfeição. Então, eu rumino, eu penso, 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 até encontrar uma resposta simples e perfeita que finalmente colocará um fim na minha angústia, na minha indecisão, na minha culpa, no meu arrependimento ou qualquer outra situação que estejamos vivendo. Só que essa solução perfeita nunca chega. E eu fico remoendo de uma forma indefinida, porque existe uma realidade, existe algo que eu não consigo engolir, que eu não consigo digerir. Esse é o quadro geral da ruminação. E o doutor Robert Leary sugere algumas estratégias, algumas técnicas que podemos utilizar para o enfrentamento desse desafio, podemos dizer assim. E vimos também, querido amigo que nos ouve, que o processo da ruminação dos pensamentos é característica da condição humana. O ser humano evoluiu tanto naquilo que se refere às suas habilidades intelectuais, mentais, cognitivas, que ele acredita possuir o controle sobre a realidade utilizando a mente, os pensamentos. E ficamos muito tempo na mente e muito menos tempo na experiência direta do mundo, porque estamos tão centrados na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos diálogos mentais, as teorias que criamos sobre tudo e sobre todos, que não raras vezes deixamos de perceber as realidades à nossa volta. E vamos repetir, a experiência direta dos sentidos. Vamos ver, ouvir, usar o tato, captar os cheiros, os odores. Estamos tão centrados na mente que nem sempre realizamos essas experiências simples. Duas referências para a nossa reflexão. Uma no campo dos estudos da psicologia acadêmica e a outra de um grande poeta. O doutor Stephen Hayes, considerado o pai da terapia da aceitação e do compromisso, a ACT, uma de suas obras, só pelo título, deixa isso muito claro e é uma obra que vale a pena ser conhecida. Saia da mente, entre na vida, é para nós refletirmos. E a outra referência, não posso deixar de fazer, é do sempre surpreendente e atual, Fernando Pessoa, quando Alberto Caeiro nos fala, no texto O Guardador de Rebanhos, eu tenho aqui comigo, que o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando olhando para trás e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo que tem uma criança se ao nascer reparar-se que nascer a deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E ele prossegue. Eu creio no mundo como num mal me quer, porque eu o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso, porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. O texto prossegue e é belíssimo. Eu aqui entendo que ele está falando exatamente do nosso tema. Sair da mente, entrar na vida. Em outras palavras, amigo ouvinte, usarmos a experiência dos sentidos, recuperar o corpo com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza, e permitir que a alma veja esse mundo e lide com esse mundo usando o corpo. É pensar e sentir, usar a mente. Estamos diante de um tema muito importante. Mas, hoje eu faço um convite, querido amigo, para dedicarmos alguma atenção a esse mesmo tema. Vamos permanecer na questão. Mas utilizando um outro texto, que também é conhecido daquele que vem acompanhando o programa Café Literário. Já falamos sobre essa autora e sobre esse livro. Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. É de uma psicóloga norte-americana. A doutora é Kristen D. Neff. Ela tem mais de uma obra. Até onde sei, ela tem dois livros que já foram traduzidos para o nosso idioma. Esse que acabamos de citar. E o outro, que é um manual técnico para os profissionais que lidam com a psicologia clínica na perspectiva da atenção plena, da autocompaixão e temas que têm sido amplamente estudados hoje em dia. Esse livro é bem interessante. É um livro fácil de se ler. É um livro atual. Um livro baseado em pesquisas, em estudos, em psicologia clínica. A doutora Kristen Neff, hoje, é uma referência em psicologia acadêmica, nos estudos relativos à autocompaixão, que nada tem a ver com autopiedade, autocomiseração. É uma outra compreensão, é um outro conceito. E caso você tenha interesse, nós temos lá no canal, no YouTube, alguns programas onde falamos sobre esse tema, a autocompaixão. É só fazer uma busca simples, que facilmente o amigo ouvinte poderá encontrar lá no canal. O capítulo que nós vamos utilizar, e já fica como referência, é o capítulo 6, que se chama A Resiliência Emocional. Nós vamos explicar o que isso significa. Esse capítulo faz parte da parte terceira do livro. Só para termos um ponto de partida, o que é a autocompaixão? É uma forma diferente de lidarmos conosco. Habitualmente, somos rígidos, duros e implacáveis com a nossa história, com os nossos comportamentos, com as nossas respostas emocionais e comportamentais na vida. Então, a doutora Kristen Neff propõe uma outra forma de lidarmos conosco. E, particularmente, na parte 2, os principais componentes da autocompaixão, que é um tripé, ela vai falar dessa atitude de maior gentileza conosco. Depois, a nossa humanidade comum, como ela diz aqui, estamos juntos nessa. E o outro elemento é da atenção plena, é estar plenamente atento ao que é. Com base nesse tripé, ela constrói esse conceito de autocompaixão e relaciona com inúmeras questões no campo da psicologia. E hoje, porque o nosso tema é a ruminação, nós vamos destacar o capítulo da resiliência emocional. Vamos lá. A ideia é apresentar a autocompaixão como um recurso, uma estratégia bastante produtiva para lidarmos com os nossos quadros ruminativos. Essa é que é a ideia. Essa primeira frase define tudo, define todo o capítulo e a proposta de fazer essa ponte entre resiliência emocional e autocompaixão. Vamos entender o que é a resiliência emocional? Da mesma forma que você, quando aperta uma bolinha de silicone, aquela borrachinha, você aperta, aquilo deforma, daqui a pouco, quando você solta, aos poucos ela retorna à forma original. Ela retoma a sua forma. A psicologia pegou emprestado esse termo, resiliência, que é essa propriedade, e tem aplicado ao seu campo de estudo, especialmente aos processos traumáticos, por exemplo, às situações difíceis que nós enfrentamos na vida, que deixam marcas, que deixam feridas, as experiências mais dolorosas, que criam, usando aqui uma expressão, deformações no nosso campo emocional, como na bolinha de silicone. E a resiliência é essa capacidade de ativar recursos, adquirir recursos para retomarmos o curso do nosso desenvolvimento. Não é apagar o passado, é reescrevê-lo de alguma forma, ressignificá-lo de alguma maneira e, repetindo, retomarmos o curso do nosso desenvolvimento, retomar a vida, seguir, recomeçar e assim por diante. Essa é a ideia, em linhas gerais, do conceito de resiliência emocional. E a nossa autora esclarece que a autocompaixão, essa forma mais gentil de lidarmos conosco, é uma ferramenta incrivelmente poderosa para nós lidarmos com as emoções difíceis e nos libertarmos, como ela fala, desse ciclo destrutivo de reatividade emocional. Portanto, qual é a ideia? A autocompaixão fornece resiliência emocional e aumenta o bem-estar. Porque muda, segundo as palavras dela, muda a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida. E aí vamos encontrar um pouco mais de estabilidade emocional, que é uma conquista necessária para desenvolvermos mais contentamento, mais alegria. Ela chega a declarar, inclusive, que a autocompaixão é um fator de proteção importante contra a ansiedade e a depressão. E há uma lógica nisso. Todas aquelas emoções mais difíceis associadas à ansiedade e à depressão resultam de uma autocrítica severa e de sentimentos de inadequação. Então, como ela diz, quando nos sentimos fracassados, incapazes de lidar com os desafios que a vida coloca no nosso caminho, temos a tendência a nós desligarmos emocionalmente como resposta ao medo e à vergonha. Tudo o que vemos é desgraça e tristeza e tudo o resto fica encoberto. A nossa mente negativa, diz ela, pinta todas as nossas experiências. Ela aqui vai fazer uma referência que é muito conhecida na psicologia hoje em dia, que é um viés de negatividade que está presente na nossa mente. Precisa entender isso. Um viés de negatividade. A nossa mente, os estudos têm mostrado isso. A nossa mente, ela é muito mais sensível à informação negativa do que a uma informação positiva. Isso é um dado. Ela, inclusive, vai citar aqui no texto um psicólogo bastante conhecido nos Estados Unidos, que realiza, na verdade, uma série de estudos sobre a resiliência e como que a nossa mente funciona. Ele tem três livros já traduzidos para o nosso idioma. O Cérebro e a Felicidade, O Poder da Resiliência e um que tem um título bem interessante, O Cérebro de Buda. Ele transita entre a psicologia clínica, a neurociência, estudos em resiliência, traumas, dentre outras questões e temas correlatos. E esse autor diz, confirmando esse viés de negatividade da nossa mente, que o nosso cérebro é como um velcro adesivo para as experiências negativas. Então, para as experiências negativas, o nosso cérebro é como um velcro adesivo. Agora, para as experiências positivas, é como um teflon. É diferente. A nossa mente, a doutora Neff vai comentar aqui, ela se agarra a pensamentos negativos, porque é como um velcro, e eles se repetem insistentemente, como um toca-discos quebrado. Nós já sabemos o nome disso. É ruminação. É exatamente o que ela vai comentar aqui, e por isso nós escolhemos esse capítulo. Mas essa ideia de um viés de negatividade é importante, porque, enquanto espécie, nós evoluímos focados exatamente no risco, no perigo e nas ameaças. Por isso nós sobrevivemos e adquirimos tantos recursos mentais, intelectuais, verdadeiros voos no campo da inteligência, exatamente porque há milênios e milênios nós temos enfrentado os desafios, os riscos, os perigos, as ameaças, as invasões de território. Então a nossa mente e o nosso cérebro, na verdade, também, tornaram-se especialistas em detectar riscos e perigos que vêm de fora. Por isso esse viés de negatividade não é que a nossa mente seja negativa, seja ruim, não é essa a ideia, amigo ouvinte. É um padrão de funcionamento. Isso é que precisa ficar claro. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento, de evolução do Homo sapiens. A nossa mente está focada no risco, naquele detalhe perigoso que faz toda a diferença. Todo mundo sabe, todo mundo aqui conhece a experiência de esperar o resultado de um exame. Ninguém fica tranquilo esperando o melhor cenário. A gente deseja, mas a mente fica totalmente mergulhada nesse viés de negatividade. E se o resultado, pontinho, pontinho, pontinho. Aí a gente cria todo um cenário. Eu vou passar por isso? Como é que eu vou lidar com isso? A quem eu vou avisar? Isso faz parte. Então, é preciso um trabalho de desconstrução para aprendermos outras habilidades. Não é a positividade tóxica. Tudo vai dar certo. Esse é outro tema que nós vamos oportunamente abordar no Café Literário. A positividade tóxica, como tem sido chamada hoje em dia. É uma outra questão. Não é disso que estamos falando. Como ela diz aqui no seu texto, O nosso cérebro evoluiu para ser altamente sensível à informação negativa. Por quê? Exatamente para ativarmos estruturas cerebrais que vão nos permitir o comportamento seguro para conseguirmos lutar, fugir. E, com isso, aumentando, maximizando as nossas chances de garantir a nossa própria sobrevivência. Mas, as informações positivas, elas não são tão cruciais para a sobrevivência imediata, porque elas dizem respeito à sobrevivência em longo prazo. Aí é que ela vai entrar no tema da ruminação. Então, ela comenta que, se você é uma pessoa que tende a ruminar, tudo que falamos nos outros programas e até agora, sobre ruminação. Se você é uma pessoa que tende a ruminar, ou sofre de ansiedade, depressão, diz ela, é importante não se julgar por ser assim. Aí é que entra o tema da autocompaixão. O tripé. Prestar atenção ao que acontece, tratar-se com mais gentileza, com mais delicadeza, e compreender que isso faz parte da nossa humanidade comum. Humanos lidamos e enfrentamos essas situações. Humanos funcionamos assim. Não é uma falha, não é um defeito de fabricação, digamos. É resultado de todo um processo. A mente aprendeu a funcionar assim. E agora estamos desenvolvendo novas habilidades, novos recursos. Um deles, além de todos que comentamos nos outros programas, é a autocompaixão. E ela divide conosco uma informação que faz toda a diferença, porque situa esse nosso modo de funcionar, esse viés de negatividade que comentamos há pouco, num contexto que faz toda a diferença. Diz, lembre-se de que a ruminação de pensamentos e a ruminação de emoções negativas resulta da vontade subjacente de se sentir seguro. O que está lá na base do processo da ruminação, quando, diante de uma determinada situação, um episódio, entramos na ruminação e ficamos ali pensando, pensando, na base disso, está a vontade de nos sentirmos seguros. Esses processos estão, de alguma forma, processos da mente, de alguma forma, tentando nos proteger, porque queremos segurança, queremos certeza, queremos confiar, confiar na vida. Só que nós aprendemos, por conta de tudo isso já comentado, que isso vai se dar no campo da mente, mas não é. É isso que nós estamos aprendendo, a desconstruir. Ela comenta muito bem. Lembre-se também, de que embora algumas pessoas tenham a tendência a refletir mais do que outras, todos nós temos, de certa forma, uma tendência à negatividade. São as conexões em nosso cérebro. E logo adiante, ela pergunta, como vamos nos libertar dessa tendência profundamente enraizada, de ficarmos ali, chafurdados, mergulhados, numa gosma, no campo mental, ruminando as emoções, a culpa, o medo, a vergonha, os pensamentos que ficam circulando na mente, nunca encontramos uma saída, uma resposta, como vamos nos libertar disto? Ela responde, dando-nos compaixão. É essa ideia, portanto, amigo ouvinte, que hoje nós começamos a apresentar. A autocompaixão nos ajuda a lidar com emoções difíceis e com o processo de ruminação de pensamentos e emoções. Olharmos para nós com mais gentileza, com mais delicadeza. Observarmos tudo isso sem julgamento, sem autorrecriminação e compreendermos que isso é da condição do ser humano. É o que me faz humano, a nossa humanidade comum. Então, quando nós dirigimos essa compaixão para nós mesmos, isso comprovadamente diminui a ruminação, como também aumenta a capacidade de enfrentar e superar as emoções mais difíceis. Nós vamos voltar ao tema no próximo programa. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes